Em Davos, os primeiros ministros da ex-República Jugoslava da Macedónia, Zoran Zaev e da Grécia, Alexis Tsipras, falaram sobre o nome das coisas. Os países vizinhos mantêm uma disputa quanto ao uso de Macedónia para nomear o país por ser passível de confusão com uma região grega. Zaev comprometeu-se agora a mudar o nome do principal aeroporto e de uma autoestrada que conduz, precisamente, à Grécia. Há questões com a Constituição da ex-República Jugoslava da Macedónia. Há questões com os livros escolares. Foi construído todo um mito sobre as origens desse país. Tem de haver um compromisso claro de que isso será apagado. A nossa visão não é uma Grécia fechada, é uma Grécia fóbica. Mas é antes um novo patriotismo de horizontes abertos, um país que contribui na resolução de problemas da região, construindo relações de amizade com todos. A Grécia mostra-se ainda disponível para receber o país vizinho na iniciativa jónico-adriática. Assim, continuam em disputas antigas a ser sanadas. Nos assuntos internos, o vice-primeiro-ministro grego mostra-se confiante na etapa de saída do terceiro programa de resgato financeiro do país. Temos um caminho estabelecido e diria que a rota está estabelecida com as instituições e sob controlo. Em agosto, teremos tentado alcançar os mercados uma vez ou talvez mais. Assim, estamos a prever uma almofada financeira que nos permitirá uma saída segura para os mercados internacionais. Prevê-se para os próximos dias uma das últimas tranches do programa grego no valor de mais de 6 mil milhões de euros. A Grécia garante ainda aos parceiros europeus que não haverá marcha atrás nas reformas feitas.